Música Oi amiga, oi amigas Oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja aí tudo muito bem com você Na sua casa, na sua vida sentimental Na sua vida profissional Na sua vida familiar Na sua vida com seus vizinhos Tudo muito bem na sua vida religiosa Seja qual for a sua religião Eu espero que você esteja muito bem Esteja nessa vibe boa de se cuidar De se amar, se respeitar De produzir paz na sua vida De se afastar de pessoas que Tomam seu tempo em vão Pessoas tóxicas Pessoas deprimentes Pessoas que querem só te sugar Vampiros Eu espero que você esteja longe Dessas pessoas cada vez mais Eu espero que você Tome as rédeas da sua vida Para você E tome pulso de ser feliz Não espere que outro venha te fazer Eu sou Thais Helena Esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos o universo feminino Da mulher que passou dos 40 Aqui falamos sobre cabelo Unha Sobrancelhas Cílios Maquiagem no geral Perfumaria Hidratação no geral Abertura de caixa Falamos sobre Autoestima Autocuidado E por aí afora Se você busca um conteúdo feminino Como esse Se inscreve no canal Não esquece meu like Para ranquear o meu vídeo Ativa o sininho das notificações Para cada vez que eu postar um vídeo Você ser notificada De que meu vídeo está aí no ar E vai no meu Instagram Arroba Passando dos 40 Lá tem resenha Que tem resenha E a gente vai se cuidando Se amando Se respeitando Se dando respeito Tudo isso junto Hoje é segunda-feira Hoje é dia de usadinhos da semana Dia de prestação de contas Dia que eu mostro Que eu realmente uso Tudo aquilo que eu indico Que no meu dia-a-dia Eu uso, uso, uso Para depois indicar O quão é verdadeiro Cada vídeo meu Tá? Vamos ver o que eu usei Essa semana E você? O que você usou? Vem comigo Vamos começar pelo esmalte Se vocês ficam perguntando Lá no Instagram No direct Aqui nos comentários Qual é o esmalte Que eu estava usando Comecei usando Essa base hidranude Esse hidratante de unha Em forma de esmalte Ele parece um creme Quando se passa na unha A textura dele Tem resenha no canal Depois eu vim Na maioria dos dedos Com esse cremoso aqui Maravilhoso Determinada Da Vult Tem um pincel ótimo Um pincel grande Acho que é flat Que as naíveis aí Chamam, sabe? Numa filha única Eu vim com esse Que goiaba Aqui, ó Bem goiaba Vintage Amei esse Panqueca doce Amei esse esmalte Da Vult, tá? Cuidado Proteção Então em forma de esmalte Em forma de esmalte Em cima Em cima da filha única Eu coloquei Esse perolado Aqui Chamado Cristalina Hoje está focando Que é uma beleza Que continue assim Amém E vim com esse top coat Da Vult Efeito gel Eu gosto muito mais De usar top coat Efeito gel Do que extra brilho O extra brilho É só pra brilhar mesmo O top coat Efeito gel Dá o efeito De gel na unha Ó A durabilidade Mais de 10 dias Eu tenho que tirar Pra poder fazer De novo Vim gravar E Aquela Aquele efeito gel Sem a agressão Da cabine Que eu não gosto Feito Vambora Ai Vamos começar Vambora Olha gente Tô usando esse aqui Tá quase acabando O preço continua aqui Preciso liberar uma resenha Que esse gel Pimenta negra Nano cafeína Que reduz Medida de celulite Eu uso pra celulite Maravilhoso Esquenta pra caramba Tá? Depois tem que lavar a mão Que as vezes dá as mãos Tudo assim ó Muito bom pra celulite Tá? Você pode estar usando Uma vez só ao dia Eu uso pra dormir Passo Passo no bumbum Nas coxas Onde tem celulite Tá? Na barriga Sai passando Faz aquela massagem Muito muito bom Tá? Aqui resultado em 4 semanas Mas na primeira vez Que eu usei Eu já vi um resultado Bem legal Tá? A ação do produto Eu adoro o produto Que eu uso uma vez E já pô Faz a ação Perfumaria pra dormir Eu dormi com essa Aquavib Eu amo dormir com Aquavib Tá? Tá vindo aí Novidade da Aquavib Eu amo dormir com Aquavib É... Essas duas aqui Eu fiz esse mix aqui De chipre e capim limão Uma delícia Me acolhe Me acolhe, me acalme Me dá sono Você pode passar bastante Que não fica nada agressivo Tá? Pode estar espirrando Aí nas... Na... Nas... É... Nos seus lençóis Aí pra dormir Fica uma delícia Na toalha Pra tomar banho Gente, muito bom E na axila Eu não sei usar só Cheirinho pra dormir Tá? Eu tenho nem pra dormir Nem pra nada Eu tenho que usar Alguma coisa na axila Eu tenho que me sentir Protegida E eu tô usando Esse erva doce aqui Eu usei esse Rolando Dona Avon Que além de hidratar Tinha aquele cheirinho De erva doce Super combinou Isso aqui Fez um mix maravilhoso Eu gosto de ficar Protegida pra dormir Eu não suporto Tá a sensação Que eu tô com sudorese Algo do gênero Tá? Pra sair Eu usei o Luna Fascinante Que cheiro maravilhoso Tá? Ele não é doce Ele não é Floral Aquele cheiro de flor Frutal É um perfume assim Muito coringa Toda mulher vai gostar De ganhar De usar É muito gostoso Tem um líquido bonito Um frasco lindo Tá? Tem aquele cheiro Que agrada a todos Não Mesmo em lugar fechado De dia Você pode estar usando Tem um Q de refrescância Também E na axila Como sempre Use esse aqui Que a gente chama De sequinho Que é esse aqui Ó Natura todo dia Ele é de algodão Não tem cheiro nenhum Tá? E ele A sua axila Fica sequinha 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 Você pode correr Ação Silvestre Aí Que vai estar ótimo Tá? Então usei esses dois É que ele não briga Com o perfume Gosto de usar Coisas assim Pra sair Então Sai pouco Né? Então vai fazer as coisas Na rua Etc Tá? Deixa eu ver De dia Em casa Usei esse perfume Aqui Descontinuado Da dona Natura Aqui ó Tem esse Tem um vermelho Tem também Tá? Esse aqui Cool Vibe Vibe Cool Vibe jovem Vibe alegre Coisa assim Tá? E na axila Cadê meu rolonzinho Aqui ó Eu usei esse aqui ó Que é o tâmara e canela Porque aqui fica um azedinho Tá? Então Esse perfume Ele é meio refrescante Meio azedinho também Meio cítrico Combinou os dois Perfeitamente Adoro combinar cheirinhos Fazer combinadinhos Prometo trazer um vídeo Assim pra vocês De combinadinhos Cheirinhos Sabe? Muito bom Me depilei Com esse aqui Acabou aquele Que é da giletinha Então tô usando Só esse aqui Tem resenha no canal Aliás tem duas resenhas Muito bem vistas No canal Esse aqui ó É Skin Soft Smooth Soft Smooth É um creme depilatório Pro corpo Com complexo hidratante Tá? Você passa ele Na axila sequinha Em todo lugar Que você quer Eu uso na axila Uso na virilha Inteira Tá? Então Eu passo Depois de dois A três minutos Você vai sair tirando Com a esponjinha Assim que eu faço Pega a esponjinha de banho Sai e tira Depois toma o banho normal Assim que eu faço Tá? Deixa eu ver O que mais? Vamos 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 de cabelo Deixa eu falar primeiro aqui Esses cremes aqui Que eu uso pra dormir Vou botar tudo aqui Pronto Um por um Esse aqui é a loção Da Dona Avon Linha Avon Care Derma Uniformizador Do tom da pele Pra locais Onde você quer Uniformizar O meu colo Vive tendo umas pintinhas Vermelhas Uma rosáceazinha E a dermatologista Falou pra mim Que é proveniente De secador Tá? A gente tem que proteger Com protetor solar O nosso secador O nosso colo Do secador Eu não tava fazendo isso Então usei esse aqui Pra uniformizar E já tá clareando Já tem vídeo Eu vou jogar Já o vídeo desse aqui Tá? Pode ser em outras áreas Também É pro corpo todo Tá? As mãos Eu tinha umas pintinhas Vermelhas Que eu tomava Sol irresponsavelmente Coisas anos 80 e 90 Onde não se falava Em proteção solar Camada de ozônio Etc, etc, etc Não era uma realidade Se proteger do sol E eu tomava muito sol Irresponsável E aí eu tinha umas pintinhas Branquinhas Aqui assim Ó As pintinhas branquinhas Não é vermelha não E eu tô usando Esse aqui Sempre usei Minha vida toda Tem muitos anos Que eu uso esse aqui Ó Renil Clareador E textura uniforme Creme para as mãos Fator 15 Com ácido salicílico Que vem a clarear Horrores Tá? Hidrata demais Eu Você pode estar usando de dia A hora que você quiser Eu não uso de dia Por quê? Porque eu cuido De meus netos Minha neta tem 3 aninhos Eu cuido Faço comida Me coço Não suporta com creme Para a mão Porque migra Coço o olho Principalmente no negócio De alimento Cozinha, mexer Então eu gosto Antes de dormir De uma coisa que eu faço É esse aqui Faço tudo no meu corpo No meu rosto De uma coisa É esse aqui Já tá acabando Vou pegar outro Acaba um Eu compro outro Por isso toda semana Eu mostro Esse aqui Maravilhoso O preço aqui R$11,99 Ele tá mais barato Ele tá por R$9,99 É da Fale Beauty Tudo que eu usei Dessa marca Eu gostei Tudo Tá? Ele é Fale Care Ele é pro corpo Ele é uma hidratação intensa Eu uso nos pés Né? Antes de andar Descalça De chinelo Vai levar a criança Em escola Acaba ficando com o pé Detonado Eu não gosto Então Eu tô usando esse aqui Nos pés Ele previne Ressecamento E asperiza da pele Ele vem com ureia Trialose Ácido hialurônico Colágeno Óleo de amêndo E glicerina Tudo Tudo que existe no mundo Que hidrata É ele E ele hidrata Tira asperiza Na primeira vez Que você usa Eu boto Passos nos meus pés Tô usando só nos pés E eu boto uma meia Aproveito que tá inverno Né? Acordo com o pé Lisinho De uma vez só Esse aqui Tá aqui no potinho Pra eu usar Ele é um creme Da Boticário Seu Boticário Ele Vem com É... Cafeína Ginseng Ele é pra veias Entupidas Eu uso nas minhas canelas Onde eu tenho veias E as varizes Ele é muito bom Vou fazer uma baita De uma resenha sobre ele Vamos de maquiagem? Vamos de maquiagem Cabelo, né? Vamos de cabelo, então Vamos botar tudo de cabelo aqui E falar logo Desse estranho de cabelo Logo? Vambora? Foi só esse que eu Que eu tenho pra falar? Não Aqui, ó Não separo tudo de cabelo Porque eu uso muita coisa Então eu separo Algumas representantes, tá? Tô usando pra secar E pra pranchar O meu cabelo Esse... Linha Ciage Veio lá Lá das Divas Né? Um recebido de lá Um CC Cream Doze em um, tá? Ele reconstrói Da linha Reconstrói Fios É um dos melhores Esse CC Cream Que eu já usei Na minha vida Ele vem com... Ele traz isso aqui, ó Brilho Protege Termicamente Que eu gosto Tira o frizz Protege do sol Que é a proteção UV Antioxidante Faz tudo, tá? Transforma o cabelo Tá bom? Eu seco E passo na prancha Ele é bem levinho Tá? Ele é ótimo Porque ele é muito levinho Basta você passar um pouquinho só E se você pesar na mão Não tem nada a ver Eu seco Depois eu passo de novo Depois eu prancho O cabelo fica maravilhoso Uma semana Esse olhinho também Dá a mesma linha Olha como é que já tá Como é que eu já usei Reconstrói Fios Ele é maravilhoso Porque ele além de ter óleo de argã E queratina Né? Ele tem duas coisas Bola de argã Que hidrata Profundamente Já tira o print aí, amiga E tem a queratina A queratina Ela Devolve vida O seu cabelo Força Vitalidade E também Preenche o cabelo Né? Então Ele também tem proteção térmica Então às vezes eu misturo Boto umas gotinhas ali Tá? Olha que maravilha Cheiroso Um cheiro de perfume De Eudora Ele tem Esse aqui Eu durmo com ele Reconstrução extrema Ó Da Dona Avon Da linha Advanced Techniques Amolho Amo Essa linha Então eu vou Boto Durmo com ele E o cabelo Fica maravilhoso No outro dia de manhã Tá? Parece que foi feito Antes de você sair Uso de vez em quando Esse aqui pra sair Que dá um cheirinho Óleo precioso Multibenefício Pode ser usado No corpo Pode ser usado No cabelo Eu uso Dá um cheirinho Ele tem um cheiro De perfume Tá? Não tem grandes propriedades Aí pra tá Tirando frizz Não é nada não Tá? É mais mesmo Pra ficar cheiroso Pra dar assim Aquele Aquele tchan Mais no seu cabelo No seu corpo Pra dormir também Passei um pouquinho Tá? Vamos de make? Vamos de make Usei Parará 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 Cadê você? Hum Usei esse aqui Ó Da Bayang Um booster Porque tem que hidratar Bastante Pra não craquelar Porque tá muito No Muito inverno Né? Aí a gente tem que Tá craquetando Tá usando ali Usei esse olhinho Também teve dias Esse olhinho aqui É importado Ó Nem fala o nome Tá? Da Tommy D Tá? Gold Affair Um olhinho Que dá brilho Radiance Dá muita radiança Na sua pele Sua pele fica super radiante Também teve dias Que eu usei Esse aqui Ó Que ele é muito menos Potente Que esses aí Mas Pra gravar Pra sair ali Tá ótimo Tá? Que é o poção de princesa Um seno da Lulisense Ele é antioxidante Tem ação refrescante Tem ação lorônica Então ele também É... Ele também Como que se diz Hidrata a tua pele Né? Sempre vai Ter um Em menos Proporção Que esses Mas hidrata Pra você Ali embaixo Da make Ajuda bastante Não usei base Usei Esse corretivo Aqui Da dona Da dona natura Linha aquarela O meu médio 22 Não tá aqui Mas eu sei que é Tá? É da cor da minha pele Eu gosto assim Porque camufla as olheiras E o melasma Muito bem Então eu uso ele Espalho com a esponjinha Depois eu vim com esse pó aqui Ó Beige médio Pó compacto facial mate Da Colortrend Avon Uma delícia Tá levinho Ó Vou abrir pra você ver Levinho Será que eu consigo abrir? Recorrer a boca Ó Tá vendo? E ele acrescenta Muita cor na pele Tá? Ó Ó lá Tampa Ó lá Ó viu? Além de ser levinho Ó Ele tem uma radiança Muito bom Tem um espelhinho Gostei muito Gosto muito de usar De vez em quando Eu vou tirando pra fora Esses pós assim Vou usando Usei esse aqui ó Blush contorno Só não usei o iluminador Mas de vez em quando Passei no olho Mas os dois Usei pra caramba Não sei como é Que não dá furo Porque eu uso muito Esses dois Usei esse iluminador aqui Glow Da City Girls Tá? Ele fica lindo Em cima do blush Ó Às vezes usei ele Só de blush Também Ó Como blush Iluminador juntos Olha que lindo Que ele é Olha Usei ele Fica lindo Na pele Tá gente? Usei essa sombra aqui Ó Da Playboy Essa sombra da Playboy É um ícone Né? Das baratinhas Que amamos Nossa Né? Aqui ó Tem essa cor aqui Berinjela Bem invernada São todas mate Tá? E se você quiser Você pega um pouquinho Dos iluminadores E passa assim Um glitterzinho Tá bom? É ótimo você passar Um delineado Discreto Infinito Esfumar Maravilhosa Paletinha Usei Usei esse aqui ó Passei Pra tirar A sensação De pó Sempre tem Alguma coisa Também Se você Tossir Espirrar Na rua Tava chovendo Se pingar Você não precisa Tá retocando Né? Nem fica com a pele feia Porque a gente não quer Ficar com a pele feia Mesmo Põe ali De batom Usei Esses dois aqui Da linha Sunflower Da Bruna Tavares Nomes Solara E Maitê Esse vermelho Maravilhoso Esse aqui Marrom Põe ali Né? E um vermelho Pra causar Mas gosta de causar Usei também Esse lápis Aqui ó No olho Quando eu não queria Passar nada Esse aqui Da Dona Avon Olha que lindo Que ele é Olha Ó Fica lindo Ó Fica até um delineado Aqui ó Tá vendo? Que lindo que ele fica Esfuma Coisa mais linda Esse azul Né gente? Show de bola Vamos ver agora Ah Esse aqui Foi pra É Vocês sabem Que eu uso Esse aqui Da Dona Avon Em movido de esmalte Não contém acetona Maravilhoso Né? Ó É só a gente Passar Né? Ele hidrata Tipo Sei lá Um óleozinho Maravilhoso Não resseca Cuida da unha aberta Da cutícula E usei Tô testando Pra fazer Víde esse secante Essas gotas secantes Para unhas Da Vult Cosméticos Né? Seca muito rápido Você coloca Depois você pode passar a mão Tá? Eu quero ver se ele Fraquece a unha Por isso é que eu estou Usando e testando Vamos de rotina Diurna Muito bem Tô sem cílio postiço Tô sem Rena Então tô usando Essa dupla aqui Ó Manhã e noite É Esse sabonete Em gel de limpeza facial Uma delícia Aquele cheirinho De avon Cheirinho de vó De tia De madrinha Né? Três em um Limpa, hidrata e refresca Tem resenha pronta Falta soltar Tô usando Esse gel esfoliante facial Esfolia, limpa Purifica Da dona Avon Eu esfoliei Só duas vezes na semana Porque tanto no inverno É pra esfoliar Apesar de ser muito leve A esfoliação Não pode, tá? Então no dia que eu usava Ele não usava esse aqui Porque ele também limpo Igual um sabonete Muito bom Depois de maquiar Ficou uma delícia a pele De noite Eu usei esse aqui também Porque rejuvenesce Renil Sempre vai rejuvenescer A sua pele É um sabonete facial Com extrato de carvão E esse extrato de carvão Clareia, né? Então eu gosto de estar usando Então a noite também Às vezes eu não usava aquele Eu usava esse Adoro ficar modificando Manhã e noite Tô usando Amando Voltar a usar tônico, né? Esse aqui é a Aqua Rose Tem aí a resenha Muito bem vista aí O pessoal tá adorando ver Uma delícia Cheiroso Que só Tô usando Tava de dia usando Um outro Que acabou Já foi pros acabados De agosto Então tô usando Esse Renil Clinical Usei manhã e noite Antirrugas facial Preenchedor Colágeno 3D Maravilhoso, tá? Deixa a pele de noite Renovada Preenchida Cheia de água Ah, é uma delícia Água de suor De peguenta não, tá? Parece que pegou Água, jogou Hidratou A minha hidratação De dentro pra fora Uma delícia Após a make Que eu fiz muito vídeo De make aí Vou soltar aí Eu usei esse Sérum Detox Vegano Tá? Com esferas De vitamina A e E Ó Tem essas esferinhas Aqui da Face Beautiful Amo, amo, amo Esse aqui Lábio Como é que eu tratei? Esfoliei duas vezes Por semana Esse aqui, ó Esfoliante labial Com casca de nozes Uma beleza Usei durante o dia Esses três aqui, ó Esse aqui Que hidrata Tô até com ele Até hoje E hidrata demais É cheiroso Gostoso Deixou uma corzinha Da dona Nivea Esse aqui Da dona Eudora Da Nina Secret Que é o laranja Essa cor aqui, ó Derralve, derralve, derralve Cereja Shine E esse aqui é o Laranja Lisboa Olha que lindo Adoro essa cor aqui, ó Tá Hidrata, tal Mas de todos O que eu vou mostrar O que mais hidrata Que existe hidratação mesmo É esse aqui da Nivea Tá, gente Maravilhoso Durante o dia, tá E usei esse aqui Que é feito micro labial Você passa pra comer Trabalhar Que não sai Às vezes eu passo Um desses em cima Porque ele não hidrata Ele só deixa O lábio totalmente contornado Tem um cheiro maravilhoso Ele só deixa assim O lábio mais carnudo Contornado Mas eu acho que ele hidrata pouco Tá faltando hidratação aqui dentro Aí eu vou e jogo esses em cima Antes de dormir Serum labial Melhor Ó Esse aqui, ó Regenera teu lábio Na hora que você passa Tá Bom, gente Esses foram os meus Usadinhos da semana Foi isso aqui que eu usei Me conta nos comentários E você O que que você usou? Você se organiza assim, ó Você sabe tudo que você usa Agora eu vou guardar isso tudo E vou tirar coisas novas Separadinhas Em caixinhas Em necessaire Que eu vou usar Essa semana toda E você O que que você usou? Me conta aqui nos comentários Tem alguma coisa aqui Que você gosta Que você já usou Que você queria usar Que você tá inspirado? Me conta nos comentários Se você ficou até aqui Deixa aquele like Aquele like Vai indicar ao YouTube Que você gostou do meu vídeo É a forma que você tem De se comunicar com o YouTube De dizer Olha, eu gostei do vídeo Então não economiza Não gasta dedo Esmaga no like Se você editou uma tag Uma hashtag Uma busca Uma pesquisa Tava sapeando Caiu de paraquedas Assistiu o vídeo Não tá entendendo nada Não sabe o que tá acontecendo Obrigada por assistir Eu sou Thais Helena Esse é o canal Passando os 40 Aqui abordamos O universo feminino Da mulher Que passou os 40 Aqui falamos Sobre cabelo Unha Maquiagem Limpeza de pele Lábio Preenchimento facial Unha Cabelo Aromoterapia Esmalte Perfumaria Hidratação geral E por aí afora Se você busca Um conteúdo feminino Que fala de autoestima Autocuidado Diário Se inscreve no canal Não esquece meu like Pra rankear o meu vídeo Ativa o sininho das notificações Pra que toda vez Que eu postar um vídeo Você ser notificado E vai no Instagram Arroba Passando os 40 Lá tem resenha Aqui tem resenha E aí a gente vai ficando assim Bem amiga Bem colada Uma lembrando a outra A importância Do exercício diário De se cuidar Um beijo grande Fica com Deus E tchau Tchau amiga Tchau Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto